Vamos agora para as meninas ouro aqui de Piracicaba, as duas alunas do centro de reabilitação, que foram para fora do país, participaram do campeonato mundial e só elas foram responsáveis por 12 medalhas para o nosso Brasil. Olha só, acompanhe, pode soltar. As duas meninas ouro do centro de reabilitação de Piracicaba agora é só festa. Depois de participarem dos Jogos Olímpicos Mundiais Especiais em Los Angeles, agora elas só tem motivos para comemorar. Ana Cláudia e Luane foram representar o Brasil na ginástica rítmica e voltaram com o pescoço pesado de tantas medalhas. A treinadora e técnica assistente da delegação brasileira, Vânia Soares, é quem preparou, treinou e acompanhou as meninas durante a competição. Nós fazemos duas vezes na semana por três horas semanais. Conforme foi chegando, eu aumentei os treinos, aumentei as horas para a gente ir melhorando, aprimorando. Mas também a gente faz muitas apresentações interna e externa na cidade para elas terem autoconfiança, convívio com o público. Então é um trabalho de formiguinha que eu falo, não é só nas vésperas do campeonato e sim a longo prazo. Ana Cláudia tem 22 anos e frequenta a instituição desde os três meses de vida. Trouxe para o Brasil três medalhas de ouro no arco, bola e na soma dos equipamentos. Uma medalha de prata na corda e uma de bronze na fita. Já a atleta Luane tem 18 anos e está desde os sete anos no CRP. Trouxe para o Brasil uma medalha de ouro e quatro medalhas de bronze na ginástica rítmica. Ana, conta para mim, como é que foi você ir lá para os Estados Unidos? Foi ótimo. O que você viu que mais gostou lá? De tudo. E a competição, conta para mim, tinha muita gente? Muito. Você ficou nervosa? Um pouquinho. Mas passou? É. Está pronta para competir de novo? Sim. E o que você traz aí no teu peito? Mostra para a gente. A medalha? Quantas medalhas foram? Cinco. Só a sua? Só. Quando você entrava para competir, o que você sentia? Boa, feliz, sem ficar nervosa. Só um gelinho na barriga? É. E aí, quando você voltou, desfilou para o Ipiracicaba com as medalhas no peito, como é que foi? Bom. As duas alunas treinam pela Associação Superação Paradesportiva, que além da ginástica rítmica, treina os alunos em outras modalidades para pessoas com deficiência. Nós temos 22 meninas que fazem ginástica rítmica. E nós fizemos a etapa local, que eu selecionei quem tem mais capacidade nesse momento. Eu levei 14 para Campinas, para fazer o regional. Das 14, as medalhistas de ouro foram a Luânia e a Ana Cláudia. E além disso tudo, elas participaram de um sorteio. Então, além das medalhas de ouro, teve que ter muita sorte. E deu certo que as duas foram sorteadas e deu para a gente fazer esse trabalho. Com garra, determinação e vontade de vencer, as duas atletas do Centro de Reabilitação de Ipiracicaba competiram num ambiente com mais de 7 mil atletas de 165 países. O Brasil trouxe 38 medalhas. Doze delas são de responsabilidade dessas duas atletas que fizeram bonito. Elas apresentaram 5 apresentações cada. Então, poderia não ganhar medalha como sim. Então, eu tentei o máximo da segurança do que elas treinaram, porque treinaram mesmo. E eu sabia que elas seriam capazes. Então, agora é só comemorar. Eu acho que a parte mais difícil já passou. O gerente geral do Centro de Reabilitação, José Carlos Pifer, está orgulhoso por ver que o trabalho está dando resultados. Para a gente, além do orgulho pessoal, que nos muito enaltece, mas o esforço delas, a gente saber tudo o que elas fizeram e que elas estão alcançando isso, funciona em amplitude gigantesca. Porque nos estimula a continuar o nosso trabalho, nos mostra que a gente está no caminho certo. Nos estimula a buscar mais investimentos, mais parcerias que nos deem os apoios necessários para que outros também atinjam esse grau de desenvolvimento. Nos dar o reconhecimento da nossa equipe, do esforço de cada um, porque é nelas que se materializa o esforço individual do professor, do terapeuta, da direção. E trazer 50% das medalhas de ouro da equipe brasileira está aqui em Piracicaba. Eu só posso dizer o seguinte, quando eu vi, eu fiquei arrepiado, eu estou arrepiado agora. Emociona, contamina. É um efeito aqui de estímulo para todo mundo. Hoje de manhã a gente teve a apresentação delas aqui, todo mundo batendo palma, todo mundo sorrindo. Elas são encantadoras, quer dizer, é um efeito maravilhoso em todos nós. Nós completamos agora em abril 50 anos, então nós temos uma história enorme, longa, crescente, vitoriosa de ouro. Elas ainda saboreiam o gosto da vitória, mas a professora já tem planos de dar continuidade ao treinamento e sem muita folga. Não vamos parar, porque semana que vem eu já retorno às atividades aqui com as alunas. Daqui duas semanas nós vamos realizar um festival aqui na instituição, com um público para assistir. Se alguém quiser prestigiar, a gente vai estar fazendo um evento aqui, muito legal. Lembranças de uma competição que vão ficar marcados para sempre na memória dessas duas atletas. OURO BRASIL Quantas medalhas ganharam o Brasil? Presta atenção. O Brasil ganhou 38 medalhas e 12 foram de responsabilidade, os da Alana e da Ana Cláudia. Então, 12 medalhas do Brasil, são aqui de Piracicaba, dessas duas vitoriosas. A gente só tem a agradecer o Centro de Reabilitação pelo trabalho. Gente, é um trabalho maravilhoso. Olha as fotos delas lá nos Estados Unidos. A gente tem que mostrar aqui, tem que mostrar quanta coisa boa que parte desses projetos. No caso, você está vendo o Centro de Reabilitação aqui de Piracicaba, que é maravilhoso. E faz projeto como esse, agregando famílias e dando oportunidade exata a quem precisa. Então, são coisas boas. Por que o nosso país não segue isso? Você segue o exemplo das entidades, né? Quem toma a frente desse país, gente. Olha que coisa maravilhosa. A gente tem que agradecer, tirando foto aqui para frente. E, além de tudo, né? Isso mostra a capacidade dessas meninas, né? A vontade de vencer, a determinação e a disciplina, viu, Neto? Porque não pensa, não, que elas não treinam duro. Treina duro, sim. E agora já começa a treinar de novo para novas competições que vêm por aí. Parabéns ao Centro de Reabilitação, parabéns às meninas, parabéns à professora e todos os envolvidos num projeto maravilhoso como esse. Nós, do Piracicaba, agora temos o prazer de mostrar a toda a população de Piracicaba um projeto como esse, viu? Parabéns. Parabéns aos apoiadores do Centro de Reabilitação, viu? Está aqui o resultado. Olha o resultado. A gente mostra aqui na TV para todos aí, os pais e as pessoas que colaboraram e os patrocinadores verem que, de fato, acontece. E que orgulho para Piracicaba, hein? E que orgulho para Piracicaba...